Na área total de 22 mil metros quadrados estão distribuídos apartamentos, refeitórios, cozinha, lavanderia, salas de aula e de informática. O Centro Educacional de Internação Provisória tem capacidade para atender 48 adolescentes em conflito com a lei, jovens envolvidos em casos como de roubos e estupros. Aqui já estão internados 27 adolescentes que serão atendidos por profissionais de áreas como psicologia, assistência social e odontologia. O adolescente que ingressa nessa nossa unidade é o adolescente que está aguardando o julgamento. Então a justiça encaminha esse adolescente e tem um prazo fixado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de 45 dias para concluir o processo, o julgamento desse adolescente. Então nesse prazo de 45 dias eles permanecem aqui nessa unidade. E aí qual é a nossa alegria? É que nós tínhamos uma unidade completamente inadequada do ponto de vista estrutural, não oferecer as mínimas condições de trabalho. Então hoje nós estamos em uma unidade que mais do que dobramos a capacidade de atendimento, em espaços individualizados, nós temos 48 vagas individualizadas, então cada adolescente vai ficar no seu apartamento que possui lá a sua cama, o seu armário, o seu banheiro. O grande diferencial do novo centro não está só na área, mas também no trabalho que deverá ser desenvolvido aqui de humanização com os adolescentes, em espaços como este, uma quadra poliesportiva. Nós temos a segurança interna, temos segurança de câmaras, temos essa custódia para menores, foi feita com base em todas as normas internacionais de direitos humanos. Então tem todos os direitos, mas também tem todas as garantias da segurança da sociedade. Então, e buscando a integração. Então tem um policiamento que fica externamente, tem os educadores sociais, tem dois educadores para cada adolescente interno. Ao sair do seu alojamento para esse alimentar, para a oficina, para o esporte, para o salão econômico, para cada adolescente tem dois educadores sociais que o acompanham. Então é segurança máxima.